Ah, acho que assim eu não morro não, né? Não sei. Acho que assim eu não morro não, né? Eu morri! Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Eu morri, não. Eu falei, acho que assim eu não morro não, meu chai não curou. Meu chai não curou. Meu chai não curou, velho, como que meu chai não curou? Não sei. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto que seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta. Quest game, high low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, temanualmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Quero jogar Tibia, mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Adzot. Possuímos todas as áreas global, incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão, Zacanage, First of Souls e muito mais. Caste novos monstros e obtém os novos itens aqui, em www.hadizot.com.br. Chame seu time e venha se divertir. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em blacktalon.online. Caste novos itens aqui. Caste novos itens aqui. Caste novos itens aqui. Caste novos itens aqui. Chegou os R$10,00. Vou dar sua volta rapidinho, viu? R$10,00 é muito pouco. Ah, pô, quase caí agora. Eu tenho que fazer Biquíni Bala nela GANIIIIIIIN O que é que ele está na perfeição? Por que ele não tem beijão? Oh, Shitty! Oh, Shitty! Eu só morri! Gente, eu sou muito buba. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Amor, não tem... Opa! O Frizz chega, mano. O Frizz chega, mano! Puta! Noooo! Vou morrer! Vou morrer! morreu 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 uma entrapa ali mano eita porra cê é louco clipou 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 cê ó porra menino mas eu fiquei com o de life porra cê é louco menino coração veio na boca o coração veio na boca a few moments later a não caralho que o mano o cara me trouxe pro meio porra não caralho tava bonzinho velho porra sem dificuldade meu irmão completamente tranquilidade máxima velho aí o cara traz a porra do lamaço encoste em mim e a culpa é minha não porque a culpa agora tem que ser minha agora no bici foi minha eu tava subindo de boa tava de boa caralho velho mas é por isso que eu digo mano tudo na vida ele tem um propósito e tivesse o meu propósito quando o cara chega assim qual o propósito é se fuder não tem como não porque se eu tivesse do meu dl eu não morria tá ligado não títico mas aí você tava fazendo um cacá e pouco não tenha calma vamos ter um pouco de calma tá ligado eu estupro e o cara veio na contramão na contramão com o lamaço pegado essa porra tem barba eu peguei o que deu pra pegar aqui mano não dá eu vou morrer vou morrer não calma vou conseguir caralho o maluco é brabo porra mano é um guerreiro que eu não tô de ruim pra mim aqui morreu fude 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 caralho fudeu 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 Nossa! 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 Sério, 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 sério. Eu já cliquei, ó. Não acontece nada. E aí, bem-vindo, Frank. Vindo pelo follow. Ah! Ah! Ui! Deu certo, mas não aconteceu nada. O que aconteceu? Não aconteceu nada. É, sim. O crux tá... É, dois pra cá estão vendendo. Ah, só pode dividir, pelo amor de Deus. Falou que vocês dividiam até a mãe. Pode dividir. Não quero falar nada, gurizada. Mas eu dropei o Ferro Brasette. O que? Chupa. Mentira. Vem cá, vem. Ah, caralho. Quem é? Vai na live com ele. Eu acho que... Eu acho que era... Ai elão, luce agora. Ai elão, luce agora. Cade! Chupa! 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 Ja, 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 ja. ap恭喜! Chua, chimpas! O que você está com o reino do Unde Eu fico com os punos, pessoal Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Retro-trecho, retro-trecho, retro-trecho Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo Com tudo, com tudo, com tudo Sdl pega mais, sdl pega mais, sdl pega mais Vamos com tudo, com tudo, com tudo Pendientes para a OE, pendientes para oE A as 3, 1, 2 3 UF Vamos, perfeito, ali, metan-lhe, metan-lhe essa shit, perfeito. Changing Backpack, vamos! Changing Backpack, tivo! Changing fucking Backpack. Si, bro. Changing Backpack, nice! Robert, si, muy buena, ah? Lá é o nível 2, irmão, vale 25 a 30 kk cada uma, nível 2. Do cotino clip, a mina te empurrou e quebrou os itens, mano, pareceu que bugou. Não, mas, é, eu tô ligado, eu tô ligado, pareceu que bugou, mas não bugou, não. É, é... Ele só buga, mas não buga, tá ligado? Tipo, não aparece a setinha, mas eu perdi o item daquele jeito aí. Na verdade, voltou um tier. Bora, molecada! Su, ô, Su, quando você faz a forja, dá pra voltar, tá ligado, mano? Passar pra outro item. Então, eu tô fazendo na Lion, que é um item mais barato. E aí, eu vou passar o tier da Lion pro crossbow, pra eu fibrar os frangos, tá ligado? Então, eu quero fazer uma Lion Sword tier 3. Pra isso, eu tenho que ter duas tier 2, já tenho uma tier 2 aqui, e eu vou juntar essas duas aqui pra fazer outra tier 2, porque vai dar certo, tá ligado? E aí, assim que der certo, vamos ter duas tier 2, vamos juntar as tier 2 e fazer uma tier 3. Na sequência. Então, vamos, irmão, quem tá comigo aí, molecada, levanta as mãos, mano. Assim, ó, nós queremos assim, ó, mão direita e mão esquerda. Bora, assim, ó. Aquele pump, aquela fibra. Ó, baby, já lança o double. Já toma a cebola aqui, ó. Slow. Flow. Gente, dá, mano. Ó. Ó. Chega de falhar, mano. Agora tamo pronto. Ela é nossa. Vamos. Vamos. Porra. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vai se fuder. Ah, mano. Ah, mano. Ah, vai. Ah, vai. Ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri